É com você L4, você é estourado demais, meu amigo Cole comigo! Faltamos! É o Tom, o CD Ê, meu Deus, vamos nascer! Vamos se apaixonar! Olha, Gustavo! Abraçando, meu parceiro! Ainda existem fragmentos deste amor Um pouco de fumaça, um pouco de calor Aonde há fumaça, há fogo Eu tô morrendo e você vive em mim Mesmo perdendo tudo, nada teve fim Se eu não te respirar, senhor, não sai o sufoco Olhe pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sombrio de amor por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Juninho, tamo junto, legal Te esqueçam E merecem ser curado Desse mal que é teu amor Isso não é amor, não é como a de Um dia Implorando o seu lugar Tá ocupado e não vai dar JNT Produções L4 Junto e misturado Arrocha, olha aqui Ainda existem fragmentos deste amor Um pouco de fumaça, um pouco de calor Aonde há fumaça, há fogo Eu tô morrendo e você vive em mim Mesmo perdendo tudo, nada teve fim Se eu não te respirar, assim, não sai o sufoco Arrocha, neguinha Olhe pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sombrio de amor por alguém Por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Conceição do Jacuíbe Isso não é amor, é covardia Eu tô com tesouras pra chegar o dia Implorando o meu lugar Tá ocupado e não vai dar Amor, chama, gostoso comigo Esse amor Obre que é o sucesso, meu padre É o meu padre É o meu padre É o meu padre Todo mundo tem Todo mundo tem É o meu padre Você tem Música nova, repertório novo Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta ler Fita em paz e livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar E ser o que quiser Nunca vai deixar E ser o que é E todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de ir Nem tem hora pra chegar A campainha do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Música O abre, cresce o sucesso Meu patrão Estrela, solarização Tamo junto Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta ler Quem tem paz e livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar E ser o que quiser Nunca vai deixar Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Precisa de ir Nem tem hora pra chegar A campainha do meu coração Já tem seu nome Música Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa A campainha do teu coração Já tem Pode entrar Pode entrar Tamo junto Vem comigo Música Aonde foi parar O seu juízo O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco Liga o síndico Será que tem como a moça Gritar Mas sim Sei que tá bom Mas as faredes tem ouvido Já que não é Eu quero ver a galera Jantar na frente Com a gente Faz amor gostoso Que faz amor gostoso De novo Vamos acordar Esse pré Vou fazer inverno E abre o povo Enquanto eles Estão indo trabalhar L4 Faz gostoso De novo De novo Abre que é sucesso Meu padrão Faz amor O padrão O padrão Aonde foi parar? E o que? O seu juízo já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as faredes têm ouvidos Já que não era escondido Vamos cantar! O vão acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Abre que é sucesso, vem! Enquanto o neguinho Falou! A roxa! A roxa! Juninho, vamos fazer mais sucesso com essa galera bonita Conceição do Jacuípe de parabéns A gente fala, fala, fala e não diz nada E na verdade fala mais o que devia falar Sobe a gente perde a cabeça Quebra as coisas que ainda não terminou de pagar É uma briga atrás da outra Um abate, som de boca Um minuto de silêncio pra não piorar Só não deixa eu tomar birra Você implica, briga e depois xinga Só não deixa eu tomar birra Se não te arranco da minha vida Só não deixa eu tomar birra Você implica, briga e depois xinga Só não deixa eu tomar birra Se não te arranco da minha vida A roxa, eu não gostoso comigo, neguinho! Tem que ser devagarinho, neguinho Entra e cole comigo Vou até desgrama A gente fala, fala, fala e não diz nada Na verdade fala mais o que devia falar Sobe a gente perde a cabeça Quebra as coisas que ainda não terminou de pagar É uma briga atrás da outra Um abate, som de boca Um minuto de silêncio pra não piorar Só não deixa eu tomar birra Você implica, briga e depois xinga Só não deixa eu tomar birra Se não te arranco da minha vida Se não te arranco da minha vida Só não deixa eu tomar birra Você implica, briga e depois xinga Só não deixa eu tomar birra Se não é coisa complica Arranchando o meu chão comigo, neguinho! Arranchando o meu chão comigo, neguinho! O abre que é sucesso, meu padre Não passa o meu padre O abre que é sucesso e vem cantando assim As vezes as que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais de qualquer coisa Vem nessa noite e vem morar aqui Aqui e vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz Essa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo Mateus O amor da sua vida Tudo que é meu ou é seu Do fim nem precisa ir lá O nosso santo Mateus O amor da sua vida Alô, seu Mickey Tudo que é meu ou é seu Do fim nem precisa ir lá Arranchando o meu chão comigo, neguinho! O abre que é sucesso, meu padre As vezes as que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais de qualquer coisa Vem nessa noite e vem morar aqui Aqui e vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz A nossa vida Caminhar pra frente Agora eu sei Vem pra onde ir Pelo meio de pronto, iluminação Estourado, legal Tamo junto, vem! E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem O amor que vem A pra somar Pra completar Como é que é? O nosso santo Mateus O amor da sua vida Sou eu E tudo que é meu ou é seu Do fim nem precisa ir lá O nosso santo bateu, bateu, bateu O amor da sua vida E tudo que é meu ou é seu Do fim nem precisa ir Arranchando o gozão comigo, neguinho! O abre que é sucesso Segura minha banda, segura minha banda Segura minha banda, segura minha banda Segura, 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 segura É o alto, entendeu? Essa busca nós vamos é de cá Quantos são seis? É assim Você, você, você faz volta Aqui, aqui, aqui O som, o som bate, bate Volta, volta, volta Não tem mais nada entre o senhor junior Só o teto, o teto, o teto, o teto Tenho certeza que você lembrou tudo Tenho certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o que é tudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada conto dessa casa No cabide e na gaveta Bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vídeo passa Tem seu nome, meu coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada conto dessa casa No cabide e na gaveta E na cama bagunçada O seu cheiro tá grudado Em cada roupa que eu usava Você foi esqueceu Eu te levar a saudade Na mala Abre que é o sucesso, meu patrão Alô, mala, alegro de tata Você, você, você faz volta aqui O som, o som bate, bate, volta, volta, volta Em nome do farol Em nome do farol Te negou Só o tempo É, 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 é Tenho certeza que você legou tudo Tenho certeza que não esqueceu nada Aí tem um parceiro que diz que só sofre de amor Que não tem moral pra comprar piada Alô, Tô Luiz É que eu te vejo em tudo Em cada conto dessa casa No cabide e na gaveta E na cama bagunçada Esquema do patrão Tamo junto É que eu te vejo em tudo Em cada conto dessa casa No cabide e na gaveta E na cama bagunçada O seu cheiro tá grudado Em cada roupa que eu usava Você foi esqueceu Te levar a saudade A rocha Xarequi, xarequi, xarequi Meu nome é de Marcelo Prodominações Dessa tope Etre Fale comigo Roteiro de Esclama Roteiro de Esclama Roteiro de Esclama Ser romântico Roteiro de Esclama 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 Obre que é sucesso Obre o porta-retrato, passe em tua mão Na mesa de jantar, agora é só o amor Aqui o quarto de casal, ficou morando só Tava o sol, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Se eu olho no espelho, não consigo mais viver sem ti E só a vida não tem graça, só parece que nada encaixa Só vivo aqui, porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir, eu lhe afinou Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer e não vim ter e deu Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir, eu lhe afinou Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer e não vim ter e deu Obrigado gente, obrigado, obrigado e fiquem com Deus Até a próxima se ele permitir Que essa festa possa continuar do começo ao fim Assim, vocês estão de parabéns Valeu gente! Que dia sonhando, ai vai pro seu João Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho Eu tomo um gola e choro Minha vida parou Fica delando Ai eu vou com o tênis seu João e desgraçar Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Tamo junto, ela encontrou Fale comigo, o tênis grande A mão no copo, o truqueiro no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Eu não quis nem saber Dois de saber como ela tá Cada copo eu olho Eu ando aos filhos Eu tomo um gola e choro Eu tomo um gola e choro Minha vida parou Fica delando Ai eu vou com o tênis seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Olhe comigo, Roteiro Escrima Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho Que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês Valeu, gente! Júnior V! Valeu, gente! Obrigado, 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 obrigado! Ano e quatro! Arrançando vocês comigo, alegria! Fabricando sucesso, meu patrão! Arrançando vocês comigo, alegria! Arrançando vocês comigo, alegria! Música... 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 Música...